Música A meu avô, minha avó A meu avô, minha avó Vem cá, me abraça apertado Deixa eu sentar do seu lado Conta uma história pra mim Cante uma canção assim Sabem como é ser feliz Tem sempre amor no que diz Aqui eu sou sempre bem-vindo E o cheiro das flores eu sinto Bolo feito com amor Das longe quem sempre me amou Me protegem quando eu preciso Cantam para a menina A meu avô, minha avó A meu avô, minha avó Vem cá, me abraça apertado Deixa eu sentar do seu lado Conta uma história pra mim Cante uma canção assim Sabem como é ser feliz Tem sempre amor no que diz Aqui eu sou sempre bem-vindo E o cheiro das flores eu sinto E o cheiro das flores eu sinto Pago no colo querido Me acalmo com o seu sorriso Sou cria da sua cria Tão cria quanto a sua cria Cria, cria, cria Cria da sua cria Cria, cria, cria Cria, cria Cria, cria, cria Cria, cria Cria, cria Cria, cria Cria, cria 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 Cria